O conhecimento que você vai adquirir neste vídeo permitirá com que você realize todos os seus desejos. Você deve ter algum desejo no teu coração. Você tem o poder para realizar este desejo, só que você talvez não saiba como utilizar esse poder que você tem para realizar aquilo que arde dentro do teu coração. Então seja muito bem-vindo, fica nesse vídeo até o final para que você entenda de fato o que eu estou propondo aqui durante esses minutos. Olha só, são minutos que vão, que tem o poder para mudar completamente o resto da tua vida. Então assim, se você quer de fato mudar a tua vida, se você tem o desejo no teu coração de manifestar, não sei, talvez manifestar a vida dos teus sonhos, talvez o carro, a casa, não importa aquilo que seja. O conhecimento deste vídeo vai te ajudar a fazer isso, tá bom? Então assim, eu quero que você, neste momento, se dispa de tudo aquilo que você acha que sabe e abra o teu coração para esse entendimento que eu vou passar aqui agora. Gente, uma das coisas que mais me pedem aqui no canal, além de compartilhar conhecimento de Joseph Murphy, que eu amo, Napoleon Hill, que eu amo demais, Rhonda Barney, enfim, diversos autores que eu compartilho, muitas pessoas me pedem para que eu compartilhe também conhecimentos de Neville Goddard. E eu não poderia deixar de compartilhar, porque Neville Goddard também foi um dos responsáveis pela minha expansão de consciência. Conheci ele lá em 2018 e venho estudando muito, muito sobre tudo que ele ensina. Ele tem um modo particular de ensinar sobre poder da mente, lei da atração, e que se você conseguir entender, cara, muita coisa na tua vida vai fazer sentido, tá? Então hoje eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho desse poderoso livro dele, tá? Que é O Sentimento é o Segredo, um dos livros mais famosos do Neville Goddard e muito poderoso. Então eu quero com que você preste muita atenção neste momento, tá? Esteja tranquilo, não esteja fazendo nada, um momento só teu e meu aqui agora, ok? Vamos lá então. Então, aqui ele inicia dizendo o seguinte, o conhecimento da lei da consciência e do modo como ela funciona, permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Gente, o conhecimento do poder da mente, aqui ele fala consciência, eu vou utilizar o poder da mente para ficar mais fácil de vocês entenderem. Você conhecer o poder da mente, o que é mente consciente, mente subconsciente, e o funcionamento, a interação entre essas duas mentes e também a mente divina, cara, isso permite com que você realize qualquer coisa na tua vida. Eu sempre digo isso para as pessoas, não é que você não tenha o poder de realizar o que você quer, você tem, você só não está sabendo utilizar este poder. Então ele já começa dizendo isso, que se você tiver esse entendimento, você vai sim manifestar, materializar, realizar qualquer desejo que você tenha na vida, tá? A consciência, ela é a primeira e a única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo divino em duas partes, o consciente e o subconsciente. Gente, eu sou apaixonada por estudar a mente consciente e a mente subconsciente, né? Então eu fiz um desenho aqui para vocês, para vocês entenderem, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas aqui nós temos a mente consciente e aqui a mente subconsciente. E olha que interessante que o Neville traz aqui, eu já mostro para vocês de novo, tá? Mas olha que interessante que o Neville traz, ele diz o seguinte, tá? Afim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. Gente, isso aqui é apenas uma mente, mas a nossa mente, ela tem duas funcionalidades totalmente diferentes. Você precisa entender as funcionalidades da mente se você quiser, cara, prosperar na tua vida, se você quiser mudar a tua vida literalmente. Porque não adianta nada você ficar nesta ilusão, achando que as coisas são místicas, que tipo, as coisas acontecem por acaso, porque não é assim que funciona. Se você começar a entender como é a relação entre mente consciente, que é essa mente aqui que te atrapalha, que é necessária, mas que muitas das vezes te sabota, que diz que você não vai conseguir, que diz que é muito difícil, que vive de acordo com os cinco sentidos, de acordo com o que vê, não é essa mente que vai mudar a tua vida, mas o entendimento dela e da relação dela com a mente subconsciente, isso vai mudar completamente o jogo da tua vida, ok? Vamos lá. O consciente, a nossa mente consciente, é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino da causa. Tá vendo tudo o que tá na tua vida hoje? Eu não sei como é que tá a tua vida, mas olha pra tua vida. Você tá vendo tudo o que tá aí? Isso é só um efeito, tá? Mas efeito do que, Thelma? Da causa. E que causa, Thelma? A causa existe dentro do teu subconsciente. Gente, nós recebemos uma programação desde que nós chegamos nessa vida. Inclusive, coisa já vem até no nosso DNA, tá? Então, esse subconsciente, ele é a causa de tudo o que está na tua vida. Eu sempre falo aqui pra vocês, enquanto você não mudar o que tá dentro, você não muda o que tá fora. Agora, o consciente, como ele diz aqui, é só o efeito. Aqui, o que você vê aqui com os teus cinco sentidos, é só o efeito de uma causa muito maior que tá lá, ó, armazenada no subconsciente, tá? Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculinas da mente, são as divisões masculina e feminina da mente. O consciente é representado como masculino, o subconsciente como feminino. Gente, entender isso é tão poderoso. Olha só, eu espero que vocês estejam enxergando, tá? Esse consciente é o masculino, o subconsciente é o feminino. O que eu falo pra vocês aqui? Tudo que vocês colocarem aqui dentro vai se manifestar na tua realidade. E sabe por quê? Porque o subconsciente, o Neville, considera como o feminino, o ventre, o útero. É a mãe, é aquela que gera, é aquela que tem o poder de dar a vida, é aquela que tem o poder de materializar o que você deseja. Essa mente, ela ajuda sim. Só que essa mente, ela não tem o poder pra materializar. Aqui dentro sim. Esse é o ventre da criação. É aqui que você precisa trabalhar. É aqui que você precisa colocar o teu desejo, se você quiser ver ele manifestado na tua realidade. Ok? E continuando, tá? Porque o nosso vídeo, ele vai ser rápido, tá bom? Vamos lá. Continuando, ele diz o seguinte. Esses dois aspectos das consciências são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado pelo masculino, o feminino e o feminino pelo subconsciente. O consciente, tá? A nossa mente consciente, ela gera as ideias. E ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e dá forma e expressão. Gente, como isso aqui é poderoso. A tua mente consciente, ela recebe, ela dá origem, ela gera ideias, tá? Talvez hoje você tenha alguma ideia aí na tua vida, não sei. Isso na mente consciente. Só que essa ideia que você tem, ela precisa penetrar o subconsciente. Porque somente o subconsciente tem o poder pra manifestar. É aquilo que eu disse pra vocês em outros vídeos. O subconsciente é a parte que nos liga à mente divina. Essa mente consciente não tem contato com Deus, não tem contato com a mente do Criador. A mente que tem contato é a mente subconsciente. Então é ela que tem o poder de materializar. Só que a tua mente consciente, ela recebe ideias, ela recebe intuições. E aí, o que eu digo pra vocês sempre, limpar todo o lixo que está armazenado. Porque Deus, ele trabalha através de inspirações. Se existe muitas memórias, muitos programas sabotadores instalados na tua mente, não tem como a divindade mandar pra você ideias e intuições. Essas ideias, elas estão aqui, ó. Só que a tua mente lotada, ela não consegue captar essas ideias. Mas o que o Neville diz aqui? Que essa mente aqui, a consciente, ela gera ideias. E ela impressiona essas ideias no subconsciente. Então essas ideias que estão aqui, se você deixar elas só aqui no consciente, nada vai acontecer na tua vida. Mas se você conseguir impressionar o teu subconsciente, você vai mudar completamente a tua realidade, tá bom? Então, a partir desta lei, conceber primeiro uma ideia, presta atenção, tá? Isso aqui é um exercício pra vocês fazerem depois. Primeiro, você vai conceber, ou seja, você vai ter uma ideia para depois você impressioná-la, impressionar essa ideia que você teve no teu subconsciente. Todas as coisas se desenvolvem através da consciência. Sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. Olha isso. Sem essa sequência, nada do que existe teria sido criado. Primeiro você tem a ideia, depois você pega essa ideia e você impressiona ela na mente subconsciente. Gente, é por isso que na imersão mente milionária que já acabou, nós fizemos o desafio do envelope. Por quê? Porque a gente se desafia aqui na mente consciente. Só que a partir do momento que você coloca muita emoção no negócio, aquilo vai para o inconsciente. É uma forma de você influenciar o teu subconsciente. Ok? O consciente impressiona o subconsciente enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. Olha isso, gente. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha só. O consciente, ele gera as ideias e impressiona o subconsciente. Esse é o papel dele, tá? Gerou as ideias, impressionou o subconsciente. O subconsciente é o responsável por expressar aqui na tua realidade aquilo que está gravado dentro dele. Lembra que eu falei pra vocês que isso aqui é tipo um ventre materno, né? Que você coloca aqui dentro um óvulo com um espermatozoide e vai gerar o quê? Uma criança, uma vida. Vai ficar aqui nove meses e essa criança vai nascer. A mesma coisa é com os desejos do nosso coração. A mente consciente que é o masculino ela penetra uma ideia aqui do subconsciente. A partir do momento que essa ideia vem pro subconsciente o subconsciente vai germinar vai fazer com que nasça, cresça e dê frutos. Isso aqui, ó na tua realidade. Você pode colocar qualquer coisa dentro da tua mente subconsciente. A mente subconsciente ela não vai te questionar será que isso é bom? Será que isso é ruim pra você? Ela não quer nem saber ela é neutra. Ela só executa. Gente, é por isso que muitas das vezes as pessoas materializam na vida delas aquilo que elas não querem. Por quê? Porque através da mente consciente elas estão impressionando o subconsciente. Só que impressionando o subconsciente com coisa que elas não desejam. Como o subconsciente ele não vai analisar se é bom ou ruim pra você ele vai fazer com que isso se manifeste na tua realidade. é por isso que nós temos que ter esse entendimento de como a nossa mente funciona, gente. Sem isso não tem como você mudar a tua vida, tá? Olha só o subconsciente ele não origina ideias mas ele assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade. Gente, isso aqui é de extrema importância presta atenção aqui por favor que eu vou repetir isso aqui. O subconsciente ele não origina ideias nada, tá? Ele ele não origina ideias mas ele assume aquelas ideias de que a mente consciente admite como verdade. Gente, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é fé. O que que é a fé? É você acreditar sem ver. O que é a fé? É você acreditar no que não existe. Se você conscientemente acredita naquilo que ainda não existe isso vai pro teu subconsciente. É por isso que a Bíblia gente, ela fala tanto da fé. Por isso gente que tudo o que nós precisamos na vida é usar a nossa fé. Cara quando você entende a fé de um ponto de vista da física quântica da lei da atração você fala meu Deus como é que eu não tive esse entendimento antes? Porque é muito simples eu chegar aqui e falar pra você olha tenha fé que a tua vida vai mudar tenha fé que você consegue tudo caraca como que eu vou desenvolver essa fé? E eu tô te dizendo aqui que a fé é você simplesmente acreditar conscientemente que algo vai acontecer que é verdade na tua vida. Quando você acredita conscientemente que algo é verdade na tua vida isso vai pro teu inconsciente que é o subconsciente que é a mesma coisa quando vai pro subconsciente se manifesta na tua realidade isso é fé é você acreditar naquilo que você ainda não vê ok? Então o subconsciente ele não origina ideia mas ele aceita a ideia que você acredita que é real na tua vida e de uma maneira só conhecida por ele manifesta as ideias aceitas ou seja você precisa convencer o teu subconsciente de que o que você deseja já é realidade na tua vida você precisa convencer o teu subconsciente de que aquilo que você deseja já é realidade na tua vida e olha só vou te dar um recadinho se você quer entender de uma forma muito mais profunda como usar o verdadeiro poder da mente aquele poder que você possui que eu possui que as 8 bilhões de pessoas na terra possui mas que não sabem utilizar se você quer ter um entendimento completo de como usar esse poder de como influenciar o teu subconsciente de como mudar a tua vida através do poder da mente eu vou te dar um seguinte recado o meu mais novo treinamento que ainda nem foi lançado chamado toque de midas ele vai te ensinar a de fato usar o verdadeiro poder da mente pra você se tornar uma pessoa que aonde você toca você prospera aonde você bota o teu pé aonde você bota a tua mão você consegue ter prosperidade sabe por quê? porque você vai aprender a usar o verdadeiro poder da mente não é qualquer poder é o verdadeiro poder da mente tá? eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição deste vídeo ok? então vamos lá o subconsciente não origina ideia mas assume aquela que você aceita como verdade portanto através do seu poder de imaginar e de sentir e com a sua liberdade pra escolher a ideia que irá entreter o homem o homem tem o controle sobre a criação gente eu vou repetir porque eu fico assim enlouquecida com isso aqui eu amo demais isso compartilhar esses conhecimentos com vocês é o que traz sentido pra minha vida ver pessoas transformando a vida delas através daquilo que transformou a minha vida é o que me dá sentido na vida então assim eu gosto de repetir aquilo que de enfatizar aquilo que tipo faz sentido pra mim porque quando eu leio alguma coisa quando eu estudo eu gosto de ficar meditando sobre aquilo que eu estou estudando tipo eu não pego pra ler um livro e vou lendo até o final não eu leio aí eu começo a meditar e tipo criar o meu próprio raciocínio sobre em cima daquilo ali como por exemplo olha só falei pra vocês que o subconsciente ele não origina ideias mas ele aceita aquelas que você acredita como verdade beleza então através do seu poder de imaginar e de sentir que é um poder que eu tenho e que você tem e nós somos privilegiados por isso e aí é por isso que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus porque temos o poder de pensar e de imaginar e portanto criar a nossa realidade o pensamento faz com que você tenha sentimentos ok então através desse poder de imaginar e de sentir e com a sua liberdade pra escolher a ideia que você quiser ou seja você tem um poder de imaginar e de sentir você pode escolher qualquer coisa pra você imaginar e sentir isso tipo o desejo do teu coração escolhe aí qualquer coisa pense imagine e sinta isso aí e através disso você tem controle sobre a criação ou seja através disso você tem a tua realidade aqui ó no controle das tuas mãos como se fosse um cabresto eu crio a minha própria realidade eu sei pra onde eu estou indo porque hoje eu sei usar o verdadeiro poder que existe dentro de mim gente isso é muito poderoso você controla o teu destino quando você entende o verdadeiro poder da mente até rimou né você controla o teu destino quando você entende o verdadeiro poder da mente tá então vamos lá tem uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês Neville diz o seguinte nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida cara você pode pensar qualquer coisa na tua vida se você não sentir você não impressiona o subconsciente tá e é isso que você vai aprender dentro do toque de Midas se você quiser muito mais profundamente ter esse entendimento você precisa sentir a ideia pra que isso se manifeste na tua realidade se esse conteúdo fez sentido pra você deixa aqui o teu curtir e outra coisa ajude as pessoas que você ama a também conquistarem a vida que elas desejam compartilhando este conteúdo e no mais muita gratidão a todos vocês eu amo muito cada um de vocês beijos